Música Olá! Período de Carnaval e nós preparamos uma edição especial do Câmara Rio Notícias 2ª edição com os seguintes destaques. Liga Independente das Escolas de Samba do Rio confirma datas e ordens dos desfiles do Grupo Especial e o Sambódromo está pronto para a festa. Estoque de sangue em queda, Hemorrio faz apelo para aumentar o número de doações. Então o estoque está realmente muito criante, porque a gente precisa de sangue, precisa de doação de sangue para abastecer os hospitais públicos da nossa cidade. E uma lei aprovada na Câmara do Rio institui o Protocolo Internacional de Controle da População de Animais de Rua da cidade. É fundamental que esses animais sejam castrados, que esse controle populacional ocorra. Não saia daí! A gente volta já! Música A gente começa esta edição falando de Carnaval. O Sambódromo passou pela maior reforma dos últimos anos e está pronto para receber os desfiles deste ano. O prefeito Eduardo Paes anunciou o resultado de um levantamento sobre o dinheiro que o Carnaval movimenta na cidade nos quatro dias de folia. O Carnaval de Dados, levantamento sobre os impactos econômicos e a importância da festa para a cidade, mostrou que a celebração movimenta 4 bilhões de reais no município. Esse valor é o dobro do registrado 10 anos atrás. A receita com o ISS de serviços relacionados ao turismo atualmente é maior nos dias de folia do que em qualquer outra época do ano, chegando a 25 milhões de reais em fevereiro, enquanto a média mensal é de 21 milhões. De acordo com estimativas da Confederação Nacional de Comércio, o Rio foi responsável por um terço das movimentações financeiras de atividades turísticas relacionadas ao Carnaval no país em 2020. Para aqueles que não percebem o que é isso, sob o ponto de vista econômico e sob o ponto de vista cultural e sob o ponto de vista da nossa identidade nacional, do nosso soft power, isso é uma coisa de soft power carioca, que é o soft power brasileiro. É quase uma ação diplomática internacional que a gente faz com aquilo que vocês produzem, com aquilo que vocês fazem. O mapeamento da cadeia produtiva aponta para um censo inédito dos trabalhadores do setor. O perfil de quem depende da data para trabalhar vai ser traçado a partir de um questionário preenchido por 43 mil profissionais de escola de samba e blocos de rua, como aderecistas, ritmistas e ambulantes. O levantamento inicial já identificou 75 ocupações diferentes relacionadas à festa. A gente sabe que a economia do Carnaval tem muita informalidade, tem muito trabalhador por conta própria, trabalhadores que não aparecem, por exemplo, em muitos dados de arrecadação, dados de Caged. Nós estamos criando um link na plataforma do Participar Rio, que é uma plataforma que a prefeitura utiliza, de interação com a população, para que a gente possa atuar nessas redes que são ligadas ao Carnaval, escolas de samba, blocos de rua, a própria Lieza, para que a gente possa conhecer, para que as pessoas possam colocar ali dados e que nós tenhamos mais informação sobre o Carnaval. O Sambódromo recebeu melhorias no sistema de drenagem para captação das águas de chuva, fresagem e recapiamento asfáltico da pista. Há mais de 10 anos não era feita uma obra desse porte no pavimento da Marquês de Sapucaí. O novo piso vai permitir que carros alegóricos e alas que desfilam no chão passem mais suavemente. A ampliação dos ralos vai fazer com que os bolsões de águas coem rápido, liberando a passagem para as agremiações desfilarem. O sistema de prevenção e combate a incêndio da avenida também foi recuperado. A iluminação também foi trocada para receber os ensaios técnicos já em março, para que os desfiles ocorram em abril, no feriado de Tiradentes. A pista está lisinha, botamos asfalto novo, está pronto, está pronta a avenida. Se Deus quiser, a gente começa aí meados de março, dado os números da Covid, a gente volta, tem ensaio técnico, enfim, vai acontecer e nós vamos fazer uma esticada no Carnaval por mais tempo esse ano. E com o Sambódromo pronto, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio confirmou as datas e a ordem dos desfiles do Grupo Especial. No dia 22 de abril, se apresentam pela ordem a Imperatriz Leopoldinense, Mangueira, Salgueiro, São Clemente, Viradouro e Beija-Flor. Já no dia 23, desfilam Paraíso do Tuiti, Portela, Mocidade, Unidos da Tijuca, Grande Rio e Vila Isabel. A apuração acontece no dia 26 e os desfiles das campeãs está confirmado para o dia 30 de abril. No período do Carnaval, é comum a queda de estoque nos bancos de sangue. Este ano, mesmo sem desfile de blocos e escolas de samba, a situação é a mesma. O número de doações diminuiu em relação ao ano passado. Uma lei aprovada na Câmara do Rio tenta atrair um número maior de doadores. Maria Eduarda é universitária. Ela tem 19 anos e doa sangue desde os 17. Em 2020, ela também fez o cadastro para virar doadora de medula. Eu fiz a minha primeira doação em 2019, quando eu ainda tinha 17 anos. É sempre bom lembrar que a doação pode ser feita a partir dos 16 anos, desde que tenha autorização dos responsáveis. O período de férias sempre faz com que os estoques nos bancos de sangue fiquem baixos. E a situação este ano se agravou ainda mais com a epidemia da nova variante Omicron, que pegou de surpresa o sistema que trabalha com a doação de sangue. Em janeiro do ano passado, foram realizadas 6.462 coletas. Em janeiro deste ano, o número caiu para 5.353 doações. O número de doadores disponíveis está muito pequeno. Pequeno como nunca foi antes, nem mesmo nos períodos de janeiro de pandemia, janeiro de 2020, 2021. Sendo que janeiro já é um mês ruim por natureza, por causa do calor. Mas agora está crítico, o nosso estoque está realmente muito crítico. A gente precisa de sangue, precisa de doação de sangue para abastecer os hospitais públicos da nossa cidade. Mas atenção, para realizar a doação, é preciso seguir os novos critérios. Pessoas com diagnóstico ou suspeita de Covid-19 estão aptas a doar 10 dias após o desaparecimento dos sintomas. Assintomáticos com teste positivo podem fazer a doação após 10 dias da realização do teste. Quem tiver contato com casos positivos deve doar sangue após 7 dias do último contato. E as pessoas que fizeram isolamento voluntário ou por orientação médica podem fazer a doação após o término do isolamento. Para incentivar a doação de sangue no município, a Câmara aprovou uma lei de autoria do vereador Wellington Dias. A medida prevê a isenção do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos e processos seletivos. Para ser considerado doador regular de sangue, é preciso fazer, no mínimo, 3 doações em um período de 12 meses, atestadas por órgão oficial ou pela entidade credenciada pelo poder público. De acordo com a lei, os órgãos e as entidades que integram a administração pública do município ficam obrigados a incluir a isenção nos editais de concursos públicos e de processos seletivos. A lei visa a estimulação da doação de sangue no nosso município, tendo em vista que, mesmo com as campanhas de doação de sangue, os estoques continuam muito baixos. Mais da metade dos vendedores ambulantes cadastrados para o Carnaval já recebeu o auxílio da Prefeitura no valor de R$ 500. A estimativa é que pelo menos 9 mil ambulantes foram prejudicados com o cancelamento da folia. A gente fala agora sobre o mercado de trabalho para a terceira idade. A cidade do Rio tem mais de um milhão e meio de pessoas acima dos 60 anos. Um público que sofre para conseguir trabalhar. Para garantir a inclusão e combater o preconceito, a Câmara Municipal provou uma lei que cria o programa Terceira Idade em Atividade. Conseguir emprego e competir com os jovens são dificuldades enfrentadas no dia a dia por quem tem mais de 60 anos e precisa trabalhar. Mas, aos poucos, a inclusão no mercado de trabalho vai sendo respeitada e valorizada. Bruno Soares é especialista em prótese capilar. Para dar conta dos clientes, ele contratou Maria Aparecida de 60 anos. Ela fazia um trabalho de copeira, não tinha essa função aqui no estabelecimento. O cliente que se servia, os próprios funcionários que iam lá dar um jeitinho de fazer um cafezinho, botar água. Hoje, Maria Aparecida atende nossos clientes aqui oferecendo um cafezinho, uma água gelada, organizando o nosso espaço. Maria Aparecida está feliz com a oportunidade. Desde novembro do ano passado, ela ajuda Bruno na recepção. Essa oportunidade serve para todos. com mais de 60 anos, com 60, 50, 60 anos. Porque isso é muito... Hoje em dia, está muito difícil. As mulheres, não mulheres, como homens também, com 60, 50 anos, é muito difícil. Fundador de uma plataforma que busca oportunidades para pessoas acima dos 50 anos, morre e se inspirou na avó paterna para criar o projeto. A ideia surgiu a partir da história da minha avó, que trabalhou até os 82 anos, sempre foi muito ativa. E quando ela parou de trabalhar, a saúde dela decaiu muito rápido. Eu comecei a me interessar por esse tema e conforme eu fui tendo mais contato com as pessoas mais velhas, eu percebi que, na verdade, muito antes disso, do que foi a idade da minha avó, já acontecia isso. Mas não porque parou de trabalhar voluntariamente como casa da minha avó, mas porque não consegue mais trabalhar. Criada em 2015, hoje a plataforma conta com 160 mil cadastrados e presta serviços para várias empresas. Depois de sete anos, a gente ainda continua sendo desafiador, mas a gente hoje já consegue fazer projetos com grandes empresas, de inclusão de pessoas acima de 50 anos, desde estágio a especialistas. Para incentivar a inserção e a manutenção de idosos no mercado de trabalho, foi aprovada na Câmara do Rio uma lei que cria o programa Terceira Idade em Atividade. Descontos no imposto sobre serviços ou IPTU devidos e reserva de vagas em concursos públicos são algumas medidas previstas na lei. Essa lei beneficiará pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. O programa terá as seguintes ações, entre outras. Primeiro, fornecer cursos, capacitação e reciclagem profissional aos idosos. Segundo, estimular o convívio de pessoas idosas em sociedade. Terceiro, reduzir o isolamento social dos idosos. Quarto, estimular as pessoas jurídicas a contratar trabalhadores idosos. E quinto, reduzir o preconceito de idade no mercado de trabalho. Você vai ver no próximo bloco, Cidade do Rio vai ter protocolo internacional de controle da população de animais de rua. Estamos de volta e o nosso assunto agora é a revitalização do aterro do Flamengo. O parque passa por uma reforma que deve ser concluída dentro de seis meses. A obra vai durar seis meses e contemplar várias localidades do mais de um milhão de metros quadrados de área verde do Parque do Flamengo. A gente tem uma cidade que passou quatro anos sem qualquer tipo de manutenção. Então, é uma cidade quase a ser reconstruída. Nesta primeira etapa, serão revitalizados o espaço infantil, conhecido como Cidade das Crianças, e as quadras poliesportivas. Em meados de agosto, a gente entrega a obra de volta. A área vai ser totalmente revitalizada. Lembrando que aqui é uma área tombada. Então, vai ficar tudo exatamente como era antes. Um contrato a parte já licitado também vai recuperar oito campos de futebol de grama sintética de dois em dois para não fechar os espaços de lazer todos de uma vez. O aterro foi construído com a terra proveniente da demolição parcial do Morro de Santo Antônio para afastar a invasão das águas do mar em dias de ressaca e criar vias de alta velocidade com a mesma draga que abriu o Canal do Panamá. A inauguração ocorreu em 12 de outubro de 1965. O complexo de lazer foi idealizado pela arquiteta Lota Macedo Soares. A equipe também contou com o paisagista Roberto Burlemax, o botânico Luiz Emegildo de Melo Filho, além dos arquitetos Afonso Eduardo Reidi, Sérgio Bernardes e Jorge Moreira. O aterro do Flamengo é um dos orgulhos, é um dos símbolos dessa cidade. É um parque tombado que serve de área de lazer para muita gente da cidade. É um parque muito democrático. Ele está em um estádio demandando muito grave. Então, são seis meses de obra de recuperação e depois uma manutenção adequada ao longo dos próximos anos. Ciranda, peteca e bolinha de gude. Essas e outras brincadeiras tradicionais agora também são patrimônio cultural do Carioca. A lei aprovada na Câmara Municipal do Rio e já sancionada é de autoria do vereador Luciano Vieira. Não dá para esquecer das brincadeiras que marcaram a nossa infância. Amarelinha, pega-pega, pipa, futebol, diversões fáceis de criar. Stephanie lembra bem desses momentos e faz questão de manter essas brincadeiras nas vidas do Bernardo e da Yasmin. Eu tento ao máximo interagir com eles, com essas brincadeiras que é da minha época em que eu brinquei muito. E eles gostam, o Bernardo gosta muito de jogar bola, né, Bernardo? Uhum. A Yasmin gosta muito de pular amarelinha. Ainda assim, grande parte do entretenimento das crianças tem sido na internet. Estudos apontam que em média as crianças passam três horas por dia no celular, somando 21 horas por semana. Eu acho que a cada dia que passa a nossa sociedade tem pressa, né? E isso faz com que as crianças optam por brinquedos eletrônicos, por computadores, por jogos, por televisões, né? E aí a gente vai deixando de lado as nossas brincadeiras tradicionais. E é na rua com a ajuda de moradores e familiares que elas acabam preservando tradições. Eles precisam se sentir crianças ainda e exercitar, brincar nessas brincadeiras que são tão legais e tão divertidas que eu sempre gostei tanto. Na Câmara do Rio foi aprovada a lei que declara como patrimônio cultural do povo carioca o conjunto de brincadeiras tradicionais e sua importância para o desenvolvimento infantil. A psicóloga Rebeca Castelo afirma que a brincadeira é aprendizado social. Além disso, ela consegue promover também a autonomia, o protagonismo, a autoria da criança, a criatividade, a imaginação, o brincar entre pares. que a Câmara Municipal aprovou uma lei que institui um protocolo internacional de controle da população de animais de rua no Rio. As normas devem orientar alguns públicos, instituições não governamentais e protetores independentes. A iniciativa é do vereador doutor Marcos Paulo. O protocolo SED, captura, esterilização e devolução teve início na década de 60 na Inglaterra. Ele foi criado com o objetivo de controlar a população nas colônias de felinos. Hoje é praticado por mais de 40 países no mundo. É recomendado e adotado por importantes instituições de proteção animal. O método é apontado como o mais humano, efetivo e economicamente viável para controlar e reduzir a população de felinos nas ruas. Depois de esterilizados, eles são devolvidos ao território de origem, onde já são alimentados e protegidos por um cuidador. A gente sabe que os felinos são animais essencialmente territoriais. E é muito complicado quando tira o felino dali e leva para o abrigo como se estivesse fazendo um bem ao animal. E, na verdade, não estamos fazendo um bem ao animal, porque a gente está desconectando ele da sua ambiência. Inclusive, nós temos casos, não só em relação aos felinos, como também aos cães, de depressão desses animais, de queda do seu bem-estar, dos sinais de integridade do bem-estar animal, da saúde dele. por conta desses aspectos. No Rio, a lei que já foi sancionada pela Prefeitura vai atender aos animais em situação de abandono, cães e gatos. Os animais adultos dóceis e os filhotes que ainda estejam em idade de socialização vão ser retirados das ruas e encaminhados para adoção. A técnica prevê a identificação com um pequeno corte na orelha esquerda para que os animais já castrados não sejam novamente recapturados para outra intervenção. Para que é importante a gente castrar os animais de rua? Para que eles não se reproduzam de forma irregular e sem controle. E assim, a gente vai diminuir o risco também da manutenção de algumas doenças de animais que passam para ser humanos, as chamadas zoonoses, e também proliferação de ectoparasitas, tais como pulgas, ectoplasmose, que é uma doença infectocontagiosa também, e algumas viroses que são fatais entre os felinos, AIDS felina, leucemia felina. O projeto de captura, esterilização e devolução é um projeto super importante que diminui muito o sofrimento animal, mas precisa ser feito de forma segura e de uma forma responsável. O autor da lei é o vereador doutor Marcos Paulo. Hoje nós temos um descontrole populacional enorme na nossa cidade. É fundamental que esses animais sejam castrados, que esse controle populacional ocorra, porque é uma medida de saúde pública, é um benefício para os animais da nossa cidade, para as pessoas que cuidam desses animais e para a população como um todo. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em Câmara.Rio e nas nossas redes sociais em arroba Câmara Rio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. Obrigada pela companhia. Até a próxima.